Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Thaís Reis surpreendeu a todos os fãs e seguidores ao anunciar no reality a Fazenda o quanto que ela ganhava ao cantar na banda Vingadora. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, como eu falei anteriormente, Thaís Reis na Fazenda, ela falou lá conversando o quanto que ela ganhava quando cantava na banda Vingadora. E ao anunciar esse valor, as pessoas ficaram assim, chocadas com aquilo que aconteceu porque ninguém esperava que ela só ganhava o cachê de R$ 800 por show. Como vocês sabem, a música metralhadora foi a música do carnaval. E como assim? A banda no auge dos auge, Thaís Reis, só ganhar R$ 800. Eu vou deixar o auge dela no reality a Fazenda, não vou deixar as imagens porque vocês sabem que a gente pode levar um strike aqui porque a gente é YouTube, a televisão não curte muito bem. Mas enfim, eu vou deixar as imagens e vou deixar ela falando pra vocês ir lá e compreender tudo que eu estou falando. Mas se você quer ver com as imagens, é só me seguir no meu Instagram, Emerson Easley, que eu postei isso lá com exclusividade. Vamos ver. Tipo assim, quando a gente lê, depois que a gente tem uma maturidade, quando a gente assina a gente não tem maturidade, a gente é uma bosta, a gente não entende nada. E aí que está o erro. Entendeu? Por isso que não tem como tirar a razão deles também. É, e depois você assinou. O papel está aí, filho, o papel não te obrigou. Você assinou, então está a sua assinatura. Então, pra justiça... É aí que está o erro. Não estou falando que a gente é inocente, tá ligado? Não é que a gente é inocente, mas é que... A gente acredita muito, confia. A gente confia que aquilo vai ser mudado. Tipo, eu confio, real. Tipo, na época do carnaval, meu cachê era 800 reais na metralhadora. E foi feita uma conversa que eles aumentariam meu cachê normal. Caso a gente ganhasse música de carnaval. Você aumentou? Nem naquilo e na China. 800 reais. 800 reais. Não vale o show 800 reais? Não vale nem o show. É um perra. É um perra. A Vingadora vendeu show de 100 mil, gente. Na época da metralhadora. Vendeu de 100 mil. E o meu cachê era 800 reais. É uma sacanagem demais, gente. Que isso? E era quanto tempo de show? Está errado. Ah, carnaval? Nossa, quatro horas. Boa, sete, quatro, seis. É o que a gente... Uai, Barrondina é seis horas. É. A outra é sete. E foram os outros. Porto Seguro, três. Três horas, quatro horas. Os percurso de carnaval, minha irmã tem que aguentar, mamãe. E a gente viaja de van. Às vezes é apertado. Às vezes não quer nem contratar o cor. Não tem voz na quarta-feira de cinza. Ah, isso aí eu já sofri bastante também. E quando você tem que fazer show tudo virado? Não, hoje eu tomo dois sócios lá em Salvador. Isso, eu chocado. Muito maravilhosos. Tudo certo. Oitocentos reais. Era, meu cachê. Eu vi ele, deve estar morrendo de vergonha agora. Oitocentinho reais. E ele ainda fez a mentir várias vezes que não era esse Piel. O que isso? Pros outros. Só que eu era uma guria, gente. Eu não tinha nada. Ele empresaria alguém grande? Não. Ninguém grande. Acabou. A brilhadora foi a primeira banda dele, ele nunca foi empresário. Fez o pé de meia. Safado, véi. Depois que eu fico assim, meia na vez, eu passei por isso. Mano, a gente tem que fazer show de... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ela falou que ganhava oitocentos reais por show. E como vocês viram aí também, ela falou que chegou aí a época do carnaval dela fazer cinco, seis shows por noite. Então assim, rapaziada. É uma notícia assim que surpreendeu todo mundo e deixou a galera eufóricas. Porque assim, quando um cantor tá no auge, as pessoas esperam assim, que o cantor no mês ele ganha ali duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos mil reais. Mas nesse caso de Thaís Reis ganhar oitocentos reais por shows, as pessoas ficaram sem entender nada. E assim, é um dos assuntos mais comentados na internet nas últimas horas, antes de eu tá trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mas assim, se você quiser conhecer mais um pouco da vida de Thaís Reis, saber como foi que ela fez para ser reconhecida hoje em todo o Brasil, é só acessar o link aqui em cima que eu vou deixar pra vocês aqui no card. E também vou deixar o link na descrição porque a história dela tá muito top. E aqui no canal Emerson Easley você tem de tudo. Então por isso que é muito bom você ser inscrito em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Bom gente, o vídeo vai ficar por aqui e eu espero você no próximo. Tamo junto!